Oi! Vamos a ver si me sale, porque es algo que nunca he hecho. Como? Ya no entendí nada de lo que estoy haciendo, chicas. Me falta, esperenme, me falta un diseño, creo. Vamos a ver... 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 Me digo que nunca he hecho este... Nunca he hecho esto... Vamos a ver si me sale... Ay, es lo mismo... Y los cachitos... No entendí nada... Ay, ahí están, qué tonta... Ahí están los cachos... Creo que primero... Sí... Ok... Sí, ahí están los cachos... Listo... Necesito... Rosa... ¿Para qué es esto rosa? Mmm... Bueno... Seis colores... Ok... Ahí voy viendo... Primero es ir armando... Ah... ¿No? No, chicas... Si vieran mi mesa... Es una locuradita... o que é isso? oi, o que é isso? o que é isso? o que é isso? já passou uma semana de os eventos já passou uma semana e eu sigo ainda com tudo é uma loucura o que é isso? a parte mais difícil e para mim é esta e agora tenho que traer os colores porque nisiquiera de que colores vou usar primeiro é o borde que é um rosa para mim não é rosa, perdón, é um marrón eu me tiro a isto e me hice este e me hice que é o que vou usar se é que tenho os colores, segun eu si os tenho e depois, fallido e vou usar bem isto perdóname se me atravieso e e aí 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 ok 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 de novo con o mesmo color creo eu e aí 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 que bonito é fácil isto de la ensartada só que como no estoy de frente con él con la máquina ustedes están frente a la máquina no yo se me hace difícil mirar por donde va el hilo e aí 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 E aí